Eu fiz uma limpa no Rio Grande do Sul. Nunca matei uma pessoa. Como é que o senhor limpou? Hã? Como é que o senhor limpou? Prendendo e entregando. E por que não fez o mesmo com os outros? Porque... Eles mataram todos? A justiça matou todos? Não. Prendeu só, só deixou preso. É, deixou responder ao processo. Por que não fez o mesmo com os presos da Casa de Petrópolis? Porque já era uma condição diferente. O senhor vê o que aconteceu com a saída errada da Inês e Etienne Romeu. Por que saída errada? Por que quem a cantou, acreditou que ela fosse trabalhar. Porque ela fosse filtrada? É. E a Inês e Etienne saiu e derrubou a casa. Foi a Inês e Etienne Romeu que derrubou a casa de Petrópolis. Foi o Ciro que soltou a Inês. Entendeu? Derrubou a casa porque ela reconheceu a casa. Ela passou... Eu nunca entendi isso. Por que ela passou sete meses dentro da casa? Que o infiltrado, quando o senhor canta ele, quanto mais rápido o senhor devolver ele ao meio ambiente dele, quer dizer, quanto mais rápido ele voltar à organização dele, mais certo será que ele vá trabalhar e que os outros não vão desconfiar. É lógico, isso é lógico. É óbvio. O que a Pancel não o senhor conheceu? Conheci. Fala um pouco sobre ele. Era um militar que foi cantado para fazer um discurso onde ele não devia, não era lugar para ele. E, em consequência, ele foi preso. E ele é um dos motores do movimento de 64. Porque ele cria um caso de insubordinação, de quebra de hierarquia. E o exército é baseado em dois fatores, hierarquia e obediência. Então, quando o senhor quebra um elo desse, o senhor abre uma exceção para que outros façam também. Qual era a relação do Pancelmo com o Sérgio Fleury? Com? Com o Sérgio Fleury, o delegado Sérgio Fleury, você sabe? Delegado? Sérgio Fleury. Sérgio Paranhos Fleury. Fleury? É. Ele passou, ele foi ganho, na prisão ele foi ganho, passou a ser infiltrado. E foi solto, mas para haver essa modificação, ele trocou de ambiente. Ele foi para São Paulo. E aí o Fleury, que era um dos instrumentos, passou. E o Fleury não tinha só como infiltrado. Recentemente, numa nota que eu li no jornal, com letrinha desse tamanho, dizia que o filho do Fleury, disse que o presidente era infiltrado dele. O coronel, a gente queria terminar aquela história, porque o que disse isso foi o Filho Fleury. Eu acho que foi o Fleury. Eu li e o Fleury. Eu li isso por acaso. Coronel, vamos só fechar aquela história do Pires Cerveja, do Joaquim Pires Cerveja Cerveja. Onde é que ele foi capturado? E onde é que ele morreu? Morreu no Boyle, né? Eu acredito que sim. E ele foi capturado? Quem? O Cerveja. Major Cerveja. O senhor disse aí, o senhor sabe. O senhor sabe que o senhor foi um homem do sul, um homem lá da região. O senhor sabe o senhor. O senhor se explique melhor, por favor. Onde é que ele foi capturado, o Major Cerveja? Eu não tive contato com ele. O senhor tem dúvidas. Notícia disso, porque o senhor até lembrava da história dele. Sei, da história do passarinho e tal, tal, tal. Isso foi comentado. E comentário. O comentário onde é que ele foi capturado? Foi no Rio de Janeiro mesmo. E foi eu forçar uma barra de ter esse contato com o oficial do primeiro exército. E eu nem sei quem é. Agora, só uma coisa. O senhor tem falado algumas coisas, claro, muito medido, muito cifrado, para bom entendedor. O senhor faz algumas chaves interessantes. É como um xadrez. O senhor está falando. O senhor fala e cada um interpreta, cada um de nós interpreta o que o senhor está falando. Alguns que acham que o senhor é um técnico de tudo isso e não querem passar pela história sem deixar um registro do preto e do branco. Mas, é um, por exemplo, o Cláudio Guerra também falou. O senhor acha que o Cláudio Guerra, as coisas que ele está dizendo, fazem sentido? Nenhum. Aquelas histórias de usina, de... Nenhum. Nenhum sentido? Nenhum sentido. Cláudio Guerra é um picareta. Um picareta? Mas convertido, né? Eu não sei se ele se converteu. Eu acho que ele queria se aproveitar da situação. Eu sei porque ele se aproximou de mim também. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor sobre o Cabancelmo. Pois não. O Cabancelmo e a casa de Petrópolis. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Ele nunca andou por lá. Bom, o senhor está falando de vovô, da LN, e que o senhor lembrava-se mais ou menos. Do Moisés, ele lembrava, né? Mas não quero dizer que se lembrava por causa da casa, não. Sei. Eu me lembro de ter ouvido falar, porque na casa existia uma compartimentação. Ninguém falava o que tinha para o outro. Sei. Mas havia uma conversa. Não entre nós da casa, até entre nós com dói e tal. Aquilo tudo era um conjunto engrenado que funcionava. Agora, esse caso, o povo famoso, né, do Breno, ele morreu lá? Breno? Breno, Breno. Acho que não. Meu amigo, seu amigo esteve aqui. Não, o Breno, aquele que foi falado para a inteligência, seu amigo esteve aqui, ele morreu lá na casa? Não sei. Só, eu não sou... O senhor conhece bem o senhor? Conheço. Razoavelmente. Santa Catarina também? Também. Paulo Stuart Wright, conheceu? Não, conheci de nome. É da AP? É. Ele morreu em ônibus? Ah. O senhor sabe? Não sei. Primeiro que a AP, esta famosa ação popular, é uma organização que veio da fusão da Ajec, Joque e Juque. É uma associação cristã. É, mas muitos foram mortos. Então, eles nunca, para mim, eles não tinham interesse nenhum. Aí, ele foi morto no Dói Códice. Aí, o problema é da UBAN. Pode ter sido. O Dói... Sim. O senhor tem uma relação com ele? Mais ou menos. É. Ele morava no Dói Códice, não é? Parece que é com o que eu falo ali. Não parece que morava lá, mas não segurava. O Dói Códice, não é? Ele... Há muitas histórias. O vento. O vento traz muitas histórias. A gente tem que aprender a escutar o sussurrar do vento também. O senhor sabe que morreu muita gente lá. É. Tem. Até famosos. Durante o período em que ele foi comandante. Até gente famosa. Derrubaram até um comandante de exército. Né? Então, sem dúvida. É por causa disso que às vezes a sua pergunta, fulano de tal. Eu digo, não me lembro. Mas ele pode nunca ter passado. Calandra, se você lembra dele? Não. E ele nunca pode ter passado na minha vida. Pô, tem UBAN de São Paulo, tem UBAN em Minas. Não, mas eu estou perguntando isso. Porque o senhor era um homem extremamente bem relacionado. Extremamente respeitado dentro da sua área de informações. É ou não é? Sou. Graças a Deus. A eu que digo graças a Deus. Então. Não quer dizer que seja para o bem. Que seja para o mal. Eu não estou entrando na avaliação ética. Certo. Eu dizendo que o senhor era um homem muito bem informado. Está certo? Mas... O Hitler tinha um serviço de informações poderosíssimo e muito bom. Isso não quer dizer também que o Hitler fosse bom. Mas, de qualquer forma, o senhor era um homem, durante a ditadura, um homem de confiança na área de informações. Certo. Por isso, o motivo é que eu quero que o senhor nos ajude, contando como é que era a questão das casas, destes centros. Tem a casa de Itaipava. Nunca fui lá. Bom, mas ela foi criada por quê? Por uma necessidade de se ter mais de uma casa. E quantos foram para lá? Não tinha quantos foram para lá. Quantos morreram lá? Ah. Quantos. Impossível de determinar. Hã? Às vezes o senhor pergunta quantos morreram aqui, quantos morreram lá. É impossível de determinar. Não, o senhor sabe que morreram lá também, Itaipava. Mas é impossível determinar quantos. Sim, mas que morreram, morreram. Devem ter morrido. Deve ter sido pouco, né? Porque era uma casa pequena, né? Uma casa no sítio que o senhor falou. Tinha um rio e barco, não sei o quê. Mas como é que o seu ocupado? Isso é um pouco leve, né? Não era tão atípica assim, não. Coronel. Senhor. Olha aí, voltando à Casa de Petrópolis. Voltamos. Em que local da casa que eram feitas as mutilações dos corpos? Tinha até um local. Era na Cuxia, lá atrás, lá na... Era fora da casa. Fora da casa. Como é que isso era feito? Descreva um pouco como é que era esse cerimonial. É difícil. Hã? É difícil. É difícil, mas dá para o senhor dizer que o senhor viu, o senhor participou. Mas é difícil. É difícil. Eu vou colocar vários amigos que sofreram comigo, que foram baleados. em xeque. Eu não digo o nome, então me conta como é que era. Estendia o corpo, depois cortava as mãos. O senhor falou que não tem nada a ver com o que o Claudio Guerra falou. O senhor falou. E ele é que conta essa história. Não, o Claudio Guerra era amigo do Fred Perdigão. Não sei o que o Fred Perdigão contou para ele. Não, mas eu não estou... Eu sei, o senhor está... Eu quero que o senhor me diga com todas... Me descreva uma cena de mutilação. Como é que era? Dá um exemplo. Ela é feita na edícula. Uma... Leidícula, no fundo da casa? Eu acredito que sim. E aí? Estendia o corpo no chão. Qual eram os instrumentos usados? Faca? Ficão? Serrote? Serrote? Não, serrote não. Não. Mistura, não é mesmo? É. Não, mas eu queria que o senhor me dissesse. E se eu disser ao senhor que eu não posso dizer? Eu não acredito que o senhor não possa dizer isso. Eu não estou pedindo que o senhor dá nome. Eu quero que o senhor me descreva a cena. O pior, o senhor já falou, é que fazia mutilação. Eu queria saber que tipo de mutilação era. Quando o senhor vai se desfazer de um corpo? Naquela época não existia DNA. Concorda comigo? Sim. Então, quando o senhor vai se desfazer de um corpo, quais são as partes que, se acharem o corpo, podem determinar quem é a pessoa? Quais são as partes? Digitais. Eu quero te pedir. Arcada dentária, digitais, só. Então, mas cortava a cabeça ou quebrava os dentes? Quebrava os dentes. E cortava as mãos? Não, as mãos não. Digitais? Digital, é daqui para cima. Assim, cortava os dentes. E aí? Se desfazia do corpo. O senhor não sabe exatamente que rio era. É difícil. Enterrado ou enterrado? Não, nunca. Pode aparecer um enterrado lá, mas que eu saiba, não. Rubens Paiva, o senhor sabe o que é que foi? Não, eu não estava nem no Rio de Janeiro. Quando me perguntaram sobre o Rubens Paiva, eu nem sabia quem era o Rubens Paiva. Vou ser sincero para o senhor. Eu fiquei na minha cabeça, mas vem cá. Quem é esse cara? Que importância tinha esse Rubens Paiva? Eu nunca tinha escutado falar nele. Qual era a importância dele, mas fiquei na minha. Depois eu vim a saber isso, recentemente que eu vim a saber disso. Que ele era Pombo Correio. Então, isso recentemente que eu vim a saber isso. O que o senhor ouviu falar é que foi acidente no trabalho ou que ele não estava mesmo? E aí, cada um descreve de um jeito. Como eu não assisti, nem contaram para mim. Mas um diz que viu pela fresta da porta, que eu acho meio difícil. O avólio, o avólio, o avólio, o avólio, o avólio era, o senhor chegou a ser da equipe do avólio em algum momento? Não, o avólio... O avólio era tenente, já era capitão. Então, o avólio diz que viu, o leão diz que soube. Então, ficou uma história. Mas o leão também, contou um depoimento, passou e viu um espalho pendurado no pau de arado. E até bateu nele. Isso aí. Não é bem, essa história não bate. Não bate. Agora, e o major, velho? Um homem de inteligência, um homem... É um homem inteligente e acredito que não sabia que estava matando o deputado. Acredito por conhecê-lo, como diz o doutor, a sua índole. Mas o avólio nos disse duas vezes, estou falando de avólio, porque ele disse, ele disse, se entrou nos jornais, depois que tinha nos dado uma declaração, pedindo reserva, mas depois ele fez duas declarações aos jornais e se tornou público. Então, não tem porquê, nós até mantemos isso, mas ele próprio, mas ele nos disse que, e aceitando ser confrontado com o major Délio, foi lá e, e se o major Délio estão matando ele ali. Não sei. Ele levantou com providências. Não sei. Coronel, virajara Ribeiro de Souza. Virajara... Fotografia dele está aqui, olha. Ele vinha depor hoje. Ele vinha depor hoje. Tem uma fotografia, se o senhor virar a página, ele, 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 um atleta. Vem ele, e vem o outro. Orlando Geisel. Orlando Geisel. Sílvio Frota. Sílvio Frota. É, isso até pode ter acontecido, eu não me lembro dele, não. Pela fotografia está difícil dizer, eu conheci um Zezão. Sim. E o Rodrigues da casa, o senhor lembra, viu o Lundônia? Rodrigues e o Lundônia. Daí eram presos. Pessoas passaram por Rodrigues e o Lundônia. Não. Passaram por mim. O senhor recebeu, o senhor declarou, acho que saiu no Globo, o senhor recebeu uma missão para assumir a calçada do Público Pai. Verdade? É. Quem que deu, quem que atribuiu essa missão ao senhor? O senhor pode ter o senhor recebeu isso? O chefe do, não era o chefe, era o subchefe do CIE na época. Quem é? Coronel Coelho Neto. Ele deu essa missão para o senhor. Mas quem executou essa missão não fui eu. Por uma coincidência só. Quem teria que ter exercido, quem teria que ter feito era eu. O senhor não fez por quê? Porque eu tive uma outra missão. Qual? Foi, era participar de um esquadrinhamento, caminho de rato, como a gente chamava, com um elemento que estava se tornando um infiltrado para identificar alguns locais e alguns outros elementos da mesma organização, que era a VPR. Sei. E quem é que desapareceu, que o senhor não sabe? Não sei. Eu só disse que fui eu porque eu acho uma história muito triste quando a família leva 38 anos dizendo que quer saber o paradeiro do... Eu não sou sentimental, não. Mas tem as minhas crises. Então, para não ter que desenrolar uma guerra que foi assim, foi... Ele era torturador? Ele era terrorista? Ou desfaiado? O senhor o considerava terrorista? Eu nem sabia quem era, nem o que ele tinha feito. Mas apesar disso, o senhor aceitou a missão de acabar com o interesse? Era para terminar uma burrice feita. Mas o senhor disse que não foi o senhor. O senhor então disse isso para ajudar o mar e a velha? Não. Sem colocar, assumir uma responsabilidade? E o senhor assumiu como? É, para jogar no mar? É, normalmente seria. Para jogar no mar? De avião? Não. Não precisa ser de avião. Queria fazer... Ele joga no mar também? Não precisa fazer nada. Não existia mais nada. Existia uma massa morta, enterrada, desenterrada. Então, não existia mais nada. Então, o senhor sabia disso? Sabia. Nem identificada, eu não posso dizer para o senhor, nem se aquela massa era realmente dele. Sabia que tinha enterrado, enterrado. Entendeu? O senhor chegou a participar da diligência na Barra da Diluc... Na Barra não, na praia. Na Barra da Diluc... No recreio do Bandeirante. No entanto, não foi o que o povo... Ou não foi que a pessoa que fez a operação, a diligência final, não foi o senhor que... Não. O senhor falou isso para o jornalista, por bondade, com a família, para pôr um ponto final. É, e para acabar... Então, o jornalista publicou uma coisa sem sentido. Não, o defeito do jornalista, me desculpem, eles estão sentados aí, é que eles são ávidos por novidades. São ávidos por novidades. Porque se eles ligassem nos fatos, antes de publicar os fatos, eles chegariam à conclusão que eles estão publicando alguma coisa errada. Como a senhora chegou a essa conclusão. Não, estou repetindo o que o senhor diz, e até avançando a interpretação. Então, somente aqui, na Comissão da Verdade, é que o senhor está nos contando a verdade, não é? Está desvendando toda essa onda de equívocos que o senhor criou até agora, e aqui, agora, na Comissão da Verdade, o senhor veio aqui para nos contar a verdade. Antes que o doutor brigue comigo... Brigue ou brigue? Não, brigue. Brigue mesmo, de brigar. Eu não sou de briga. Cristo falava por parábolas. Então, essas parábolas foram interpretadas de tantas formas diferentes, se criaram várias religiões, seguindo a doutrina de Cristo, mas com uma interpretação diferente. Então, falar por parábolas, é uma coisa que dá uma interpretação. E é fácil falar por parábolas. É uma coisa tão complicada assim. Então... Eu, por exemplo, vou lhe citar um exemplo. A primeira publicação que surgiu foi a do... foi a do... jornalista do Globo. E perguntou se a Casa de Petrópolis e tal, que ele tinha conhecimento que isso e aquilo. Eu disse, a Casa de Petrópolis não tem grandes coisas demais, não. A Casa de Petrópolis era um centro de conveniência. Não é tanto assim que lá era um lugar, a Casa da Morte. Não existe isso. Onde é o centro mais violento? Era em São Paulo. Doicote? São Paulo. Ustra? Ustra, provavelmente, dito. O Ustra tinha uma equipe muito boa. Que um dos oficiais, o Pimentel, era muito meu amigo. Se suicidou esse rapaz. Por um problema de... E o capitão Maurício também, não é? É, é co-dinome. Mas ele se suicidou porque não tem nada a ver com o problema da subversão. Porque ele arranjou uma outra namorada em outro estado. Aí a namorada veio atrás dele em São Paulo, achou a casa dele e causou um problema na vida dele que ele achou que estava errado. ele comandava o batalhão artilharia de costas. Ele era de artilharia. E deu um tiro no ouvido. No comando, na mesa do comandante. Isso está... Isso é fácil achar essa história. Então, o Ustra tinha uma equipe muito boa. Tinha bons interrogadores, tinha bons oficérios de operações. Tinha... Não sabe quantos morreram? Não. Em lugar nenhum, você vai saber com precisão como isso, quantos foram. Por quê? O senhor já perguntei para o senhor, mas eu não penso que o senhor responde agora. Quantas pessoas o senhor matou? homens e mulheres. Não lhe respondo. Só se o senhor respondeu por uma parábola. É, vou usar uma parábola. Por uma parábola, eu digo uma parábola. Tantos quanto foram necessários. E foram necessários. É. O senhor perguntou uma coisa. O senhor não se arrepende de nenhuma morte? Não. O senhor falou de essa... Mesmo de descobrir, mesmo que a pessoa não fosse terrorista. Nunca fiz isso. Essa tese de que a casa era uma casa para virar, que é uma tese que o senhor levantou, uma parábola do senhor levantou, respeito de que a casa era casa para virar. Isso só o pai em Sampaio pode responder. Só ele. Eu não posso... Eu posso responder pelos que eu virei. Certo? Mas... Eu tenho infiltrados até hoje. Tenho infiltrados até hoje. Mas ainda funciona hoje esse negócio? Os infiltrados ainda... Ainda tem uma... Não. Não. Eu tenho infiltrados vários setores de esquerda. Ainda. Só que eu... Hã? Ainda estão infiltrados? Sim. Pode falar do senhor testemunha isso aí? Não. Deixa eu acabar a minha frase. E pode o senhor testemunha? E pode o senhor testemunha? Só que eu fiz um trato com eles. Com todos eles. Eu nunca mais, a partir de hoje, quando terminou o sistema de informações. Eu nunca mais, a partir de hoje, vou procurar vocês. Daqui para frente, vocês têm a vida de vocês. O que eu puder ajudar agora, de partida da vida de vocês, eu ajudo. Essa conversa eu tenho de quando? Quando acabou o sistema de informações? Quando acabou o sistema? Ah... Um ano. Foi quando assumiu, o Tanqueira dos Neves não assumiu, mas assumiu alguém no lugar do Tanqueira dos Neves. Sarni. Foi mais ou menos nessa época. Diz uma coisa. Quanto o senhor calculou? É difícil dizer a quantidade. Mas por muito? Foi uma quantidade razoável. Homens e mulheres? Não. Mulher não. Mulher não. O senhor quer saber por quê? Quer. Porque há uma diferença muito grande se o senhor interrogar um homem e uma mulher. A mulher, se o senhor perguntar a ela, pelo marido dela, o amante dela, a pessoa que ela ama, ela vai morrer e não vai lhe entregar. E o homem, em duas ou três horas, ele entrega a qualquer um. Até o filho dele. O homem é mais fraco. É. E a questão do homossexual também é a mesma coisa. O sentimento é o mesmo. Então, é difícil. Só ganhar uma mulher é uma coisa assim do outro mundo. Violências sexuais na cultura, o senhor... Não. Nunca praticou. E teve conhecimento da existência de muitas violências sexuais? Não. Em mulheres, em homens? Não. Eu acho o seguinte, que... O senhor teve conhecimento, que o senhor tenha praticado. Tá. Eu acho que mulher subversiva, para mim, é homem. Eu não modifico o tratamento porque ela é mulher. O senhor disse que não tortura a mulher. Pois é, não torturo, mas não modifico o meu tratamento. Eu não entendo. Eu não trato mal as mulheres. Você trata mal as mulheres? É. Mas você era igual ao homem? Mas está fora da minha alçada. Eu já... Já fui preso a mulheres lindas. Eu conheci. E eu nunca... Me atraíram a atenção. Coisa parecida. Eu considerava ela um inimigo. Então, o senhor é inimigo, o senhor torturava? Não, porque não me interessava nada dela. Tinha gente para extrair dados. Que gostava. Porque essa pessoa gostava, porque gostava de praticar violência sexual. Não, não. Nessa questão de violência sexual, se existiu, existiu um caso ou dois. Não, não mais do que isso. Porque não tem encabimento. E a tortura tem encabimento? Tem. O senhor acha? Acho. Defenda a tortura. A tortura... Justifica. Tá. A tortura é um meio... O senhor quer obter uma verdade. Não, eu quero ouvir a sua verdade. Tá. Mas o senhor quer... Eu estou... Exemplificando. O senhor quer saber uma verdade. O senhor tem que me apertar para me contar. Senão, eu não conto. Muito por isso, simplesmente. Então, a tortura... Em elemento... De grande periculosidade, vamos dizer assim. É válido. Mas o senhor mesmo começou a estar falando que... No começo da minha vida. Não, o senhor começou a falar com uma outra coisa. O que foi contra a vida, o que o senhor está dizendo. O senhor diz assim. A tortura em uma pessoa de grande periculosidade é válida. Mas o senhor começou a dizer o seguinte. Extrair depoimentos de uma forma inteligente é uma etapa superior à da tortura. E por isso, no começo da minha vida, em alguns circunstâncias, eu até torturei. Quando eu aprendi? Quando eu passei essa... Mas eu estou respondendo a pergunta dele. Ele só quer saber que eu dei um exemplo de tortura. Estou citando para ele. Não quero dizer que eu torturei. Se eu torturava depois de fazer uma análise, se a pessoa era perigosa ou não era perigosa. É, existia uma média. Por exemplo, um membro do Partidão, o senhor torturou? Não. Nunca torturou. Nem prendi. Mas David Capistrano foi morto. Não. Por um acaso. Por um acaso? O senhor acha que foi por um acaso? Por que o senhor acha que foi por um acaso? Porque o Partidão não tem influência política na Revolução. O que o senhor diz de um biocentro, que inocentes lá, porque o Partidão, mesmo tendo influência política, não sei o que, na última etapa, quando já tinham sido liquidados os outros, não houve uma estratégia de continuar criando um clima de terror entre a população. Agora vamos prender o Partidão. E também o Partidão vamos fazer assim. E também a Dona Lida vamos fazer assim. E também o Rio Centro. Eu não estou dizendo que o senhor, não estou falando de uma lógica que se impôs... É uma ideologia. Uma ideologia, sim. E não vamos deixar que isso, que mudar essa... Dentro do sistema de informações, qual o peso, a importância destas ações? Por exemplo, do Rio Centro. Soltar bomba no Rio Centro. Uma grande besteira. Condenada. Porque deu errado. Porque deu errado, não. Mesmo que desse certo. Qual era a finalidade? E o que aconteceu na OAB, o negócio da Dona Lida? A OAB, eu não sei. Nem dizem que foi o Guarani, eu não sei. Mas eu não acredito nisso. Eu acho que ele tinha pouca potência para... Porque a bomba da OAB é uma bomba muito bem feita. Eu digo até de produção externa do Brasil. Que é um explosivo fino, em pequena quantidade, com alto poder de velocidade. E é um explosivo violento. Que a periculosidade dos explosivos se mede pela velocidade da explosão. Certo? Pelo lançamento do ar. Então, aonde existia aquele explosivo? Que eu saiba em lugar nenhum do Brasil. O sistema usado não é tão complicado assim. Mas o explosivo é fundamental. Se a pessoa quer fazer um explosivo com uma folha de papel, praticamente com uma folha de papel, é um explosivo que não está dentro das nossas características de produção. Eu diria que o americano pode produzir, que o inglês pode produzir, que o israelense pode produzir. Tem uma opção de gente que pode produzir. Menos o Brasil. Até hoje, embora nós tenhamos evoluído também na produção de explosivos, só vendo quando explode-as, que o explosivo hoje, o ruído é menor, mas se o senhor for assistir o efeito, o efeito é bem maior. Eu não, só uma pergunta. O senhor defende a tortura como um método de... foi produzir prova. O senhor aceita também a tortura contra o criminoso comum? Contra ladrão? Olha, nós temos um problema grave hoje na nossa sociedade. Eu acho até mais grave do que foi a subversão, que é o problema do tráfico. O tráfico chegou a um ponto no Brasil inteiro. eu tive notícias de outros estados, por amigos meus, através da internet. E não é muito diferente do Rio de Janeiro, não. E para esses casos, o senhor admite a tortura? Eu admito. Eu admito o mesmo processo. E a morte também. A morte também. Admito o mesmo processo. Pelo mal que eles causam. E a confiança no poder judiciário, o senhor tem ou não? Com sinceridade, diga. Hoje, não é muito confiável. Já é mais confiável. O senhor acha que a justiça, o poder judiciário, é corrupto? Eu não posso dizer isso porque eu nunca lidei com esse problema. O que é pior? A subversão ou a corrupção? Eu acho que os dois se encontram. Porque a corrupção, gera a corrupção. Se o comandante é corrupto, o soldado acha, por que ele não vai ser também? E a corrupção nas forças armadas é grande? No momento, eu não sei. Na minha época, não era, não. Diz uma coisa. Hoje em dia, Qual é a disposição dos militares é manter uma absoluta sintonia com o que aconteceu? Ou é reconhecer que houve erro no passado e daqui para frente? Eu acho que é difícil até para eles analisarem. Só quem viveu a situação é que pode afirmar alguma coisa. Eles... Como é que estão vendo? Não sei como está sendo o curso da academia. A academia, na minha época, era muito rígida. Era uma academia militar. Tanto é que no primeiro ano, vamos dizer, uma faixa de 20% a 30% desistiam de cursar academia. Porque o primeiro ano era muito... O tratamento do cadete era muito violento. Era uma espécie de treinamento para a guerra. Tem vários cursos que hoje fazem isso. Mas a academia era assim. Hoje eu não sei como é que a academia está. O senhor mesmo, sem ser interpretação dos outros, por que o senhor acha que o senhor está contando as suas parábolas? Por que, enfim, o senhor está contando o que o senhor acha? Através de parábolas. Através de parábolas. Como o senhor mesmo falou. Através de parábolas. Então, só bons entendedores entenderão o que o senhor está dizendo, o que o senhor vai negando, o que o senhor vai confirmando. Mas por que o senhor acha... O que o senhor está dizendo ao Brasil com isso? O que o senhor quer nos dizer com isso? O que o senhor está contando essas parábolas? Porque eu fui vítima de várias reportagens fundamentalmente maliciosas. Umas por ciúmes. Mas o senhor está tendo o tomo de verdade e dizer o que o senhor pensa. Estou. Tanto é que eu estou falando isso. Estão os jornalistas aí e eu estou falando. Então, agora eu quero fazer uma... Deixa ele acabar de responder. Sim. Então, eu acho que a parábola vai abrir, pelo menos, vai dar com que cada um interprete de uma forma. e o mesmo acontecimento provavelmente sairá de duas formas diferentes. Sim, mas isso o senhor está me falando agora. Por exemplo, quando o senhor começou a falar, eu acho que o senhor sempre falou por parábola. Não é depois que o senhor não gostou da forma como contar a história que o senhor contou, aí o senhor começou a falar mais por parábola. Mas antes, já era parábola, mas o senhor começou a falar. Por quê? O que o senhor quis dizer? O senhor também se sentiu mal tratado pelas forças armadas, mal compreendido, incompreendido, não reconhecido como o senhor achava que deveria ser? Não. Esse é o que eu disse. Eu não... O senhor se posicionou como uma sorpresa, por exemplo, aquele general francês que esteve aí, escreveu vários livros e disse era isso mesmo, nessa conjuntura o que tinha que ser feito e eu fiz. O senhor foi condecorado? É isso? Foi. Pelo exército pacificador com palma, por ato de bravura. Tem a medalha do mérito aeronáutico e tem a medalha do mérito militar do exército. As três eu tenho. Só não tem nada da marinha. Uma incompatibilidade de gênios. pode fazer-me perguntas, acho que são as últimas. Fred Perdigão Pereira, doutor Roberto, indicado por Inês Etienne como um dos seus mais violentos torturadores. O que o senhor tem a dizer sobre ele? O Fred foi baleado, se não me engano, por membro do MR8. Se alguém se lembrar aí, me ajuda. Ele, por quê? O Fred, eles foram fazer uma operação para Pedro. o que é essa operação? É qualquer carro suspeito, você manda parar no local de trânsito de carro suspeito, você manda parar, examina, documentação, carro, etc. E ele fez sinal para um carro parar. Estava ele, mais dois sargentos. Aí ele saiu e disse, não, vocês podem ficar no carro. Os caras, não tem nada, não. Eu mandei parar, eles pararam. Ele saiu e caminhou em direção ao carro. E foi baleado duas vezes. Uma das balas, até hoje, ele já faleceu, mas uma das balas parou do lado do coração. A gente até brincava com ele, não se aborrece, não, porque a bala se joga de encontro, o coração se joga de encontro à bala. E é uma bala que quase o matou e foi a que atingiu a femoral na perna. Desse episódio em diante, o Fred se recuperou, voltou a andar normal. Normal não, meio claudicante, mas continuou, voltou. o Fred se tornou outro. Isso foi antes ou depois da Inês? E aí eu só me... é difícil para mim julgar o tempo. Se encaixar esse tempo, vai ser sempre... Toda vez que você me perguntar o tempo, não sei. Está certo. Eu queria fazer mais duas perguntinhas. só os nomes. Bom, doutor Teixeira, Rubens Paim Sampaio. Esteve aqui hoje, não esteve? Não, deveria ter vindo. Mas não esteve. Eu também, se fosse chamado só e eu desse conhecimento dos meus defeitos, eu não poderia vir aqui. Em sã consciência, eu não poderia. O senhor perguntou bem. Não, porque a pessoa convocada precisa vir, senão eu... Então, eu telefonei. O senhor sabe, né? Por isso, o senhor está sendo convido em sessão secreta. E disse... os jornalistas porque o senhor aqui é seu. Não, é lógico. Não tem nada contra os jornalistas. Muito pelo contrário. Só que eu acho que eles estão para esclarecer a verdade. E não... Não, eu acho, eu prefiro que eles estejam aqui porque senão todos iriam me pedir para eu contar tudo o que aconteceu. Ao passo que eles assistiram e eu facilito o trabalho. A gente pode perguntar ele o que aconteceu. É. Amanhã. O Mirajara, o senhor já falou, e o Laica Rubens Gomes Carneiro? Era um membro, um sargento, membro do centro. Mas está vivo, né? Não sei, doutor, eu não posso lhe garantir. E a sua idade? Eu não posso lhe garantir isso, não. Eu me afastei. Eu, quando me exilei, vamos dizer assim, quando eu saí do serviço, a senhora perguntou se é porque eu achei que o serviço não me deu ou foi o senhor, né? Não. É porque eu achei que não tinha, eu não tinha mais missão para cumprir. Acabou. Então, eu quis me afastar. Eu me afastei de todos. E o Laurindo? Laurindo é um delegado de polícia do Estado do Rio de Janeiro. de polícia civil em Petrópolis. É. Seu delegado, morreu o delegado. E o Mauro Magalhães? É um delegado também da polícia. Se não morrer? Não, o Mauro Magalhães não era, não trabalhava nisso, não. O Mauro Magalhães se ocupava com a delegacia dele. Mas como a gente morava ali perto, né? Vamos dizer assim, morava ali perto. A gente tinha um contato com ele. E o Alain? O Alain, se é quem eu... Os que mataram o Rubens Paiva. Se é quem eu penso que seja... O Adolio Fernando Ups de Carvalho. Não conheci. Era da PE. Ele é apontado por nós como o autor das culturas que levaram à morte o deputado Rubens Paiva. isso contado pelo Alavolio e pelo... A gente não sabe se isso é verdade. Dizeram que nós o apontamos como ser. Mas eu não... E o Alain, o Calouco, hein? Era um médico. Que ia lá pra quê? É pra... Pode continuar a cultura que ele aguenta mais um pouco? Ele era um médico que ia lá ajudar, consertar alguma coisa que estivesse errada, que alguém achava que o cara estava machucado. Eram alguns casos. Quando o cara foi preso, foi maltratado, e quando foi pra lá o cara estava maltratado, não é bem... Eu tenho algumas perguntas pra fazer sobre o impacto nacional do Iguaçu. Mas antes de você entrar aí no impacto do Iguaçu, eu queria perguntar sobre duas questões aqui do Rio de Janeiro que têm a ver também com essa posição sua internacional, né? O senhor, também, participou da operação do Iguaçu, que foi na época do Iguaçu, anteriormente era do Iguaçu. Mas o senhor deu uma entrevista à Playboy, dizendo, participou do... Dando detalhes do sequestro dos montoneiros aqui, nesse horário que o Erásica Pires... Tenho certeza que... Tem certeza que nunca dei entrevista à Playboy. Tenho certeza absoluta. Não houve essa entrevista? Não houve essa entrevista? Não. O Infiltrado, já com a matéria, de um quadrinho... nem eu soube dessa entrevista. Bom, então o senhor desconhece. Algum dos irmãos Rocha e Borges participaram da chamada Operação Gringo? Operação Gringo participou todo, na época, o CIE a Rio. O escritório do CIE no Rio. Sim. A Operação Gringo foi... Nós não... Eles começaram a procurar a gente, não só eles, não. Graças a Deus, nosso sistema de informações criou fama, superou as fronteiras. estão a África do Sul. No começo foi o Chile, foi por acaso também, mas foi o Chile. No Chile foi também o Búbios, Búbios Carneiro, o Aicato, o Bimentão? Ah, não sei. Quem foi no avião eu não sei porque eu não fui. E o Ciro? O Búbios Carneiro foi o Búbios Carneiro. E quem? O senhor foi no Ciro? O Ciro foi? Não. No Chile, não. O senhor esteve lá como doutor Pablo. Pablo é isso que eu ia saber. Alguém pode ter usado meu nome, mas eu garanto à senhora que no avião eu não estava. O senhor era considerado chamado doutor Pablo? Era. Que era Paulo em espanhol. Meu nome é verdadeiro em espanhol. Então, na verdade, o senhor esteve lá no estado? Não. No Chile, não. Se a senhora ia falar que eu fui contra os argentinos aqui, atuou, eu vou dizer para a senhora que eu estou abrindo uma frente de que eu atuei. Porque houve uma coincidência. Quando nós estávamos acompanhando elementos de organizações subversivas, começaram a aparecer uma série de argentinos naquela área que dá asilo político, acho que é Botafogo ali, não é? Vocês podem me ajudar. Começaram a aparecer uma opção de argentinos a girar por ali. Eu não tinha, nós não tínhamos nada o que fazer. Vocês vão para a rua e me fotografam todos os argentinos que vocês virem. E o pessoal saiu e isso que esse pessoal gosta de fazer, e eu guardei essas fotos. e os argentinos, quando a repressão começou a aumentar muito na Argentina, eles souberam que vários comandantes, comando nacional, tinham migrado para o Brasil. então eles vieram e perguntaram se a gente tinha noção, depois de entendimento de autoridade, isso não foi por nossa conta, não, depois de entendimento de autoridade, ministro com ministro, presidente com presidente, aí eles apareceram lá para nós. Eu digo, eu tenho uma opção de fotografias aqui, nós não identificamos ninguém, porque não conhecemos ninguém, então, mas eu tenho as fotografias para vocês verem. Aí eu mostrei as fotografias. Ah, esse é não sei o que do ERP, esse é não sei o que do Tupamaro, esse é não sei o que, eles mesmos aqui identificaram. porque eles tinham um grave defeito, perdoe o senhor, eles prendiam e matavam, eles não interrogavam. Então, quando eles chegaram com o mapa, por exemplo, vamos dizer, do ERP, tinha um quadrado com uma fotografia, um quadrado da famosa aranha, acho que eu não falei na aranha aqui, mas eu falo, um quadrado com fotografia, um quadrado com fotografia, seis quadrados sem fotografia, com o nome das pessoas, mas sem fotografia. Eu perguntei, o que é isso aqui? É que nós prendemos e matamos. Então, vem cá, vocês tiveram o trabalho de prender e não interrogaram para preencher o quadradinho de vocês, porque esse quadradinho é importante. Aquilo vai afunilando e a senhora vai descobrir quem é o chefe da organização, quem são os principais comandantes, a senhora vai descobrindo. Essa aranha, ela é muito importante. então, eles aí ficaram praticamente acoplados uma temporada com a gente. Só mais uma, a minha última pergunta, efetivamente, e a derrida do Araguaia? O senhor esteve o próprio? É, conheci, mas tem a guerrilha do Araguaia, tem a guerrilha de Três Passos, tem a guerrilha aqui no estado do Rio, do estado de São Paulo, tem guerrilha em vários lugares, tem de Caparaó, onde a senhora procurar tem guerrilha no Brasil. Eles montaram um esquema que nunca era a mesma organização, não sei o Lamarck, que montou três ou quatro, áreas de guerrilha. O Brasil estaria dividido se eles vencessem, o Brasil hoje estaria dividido. Então, a guerrilha urbana foi combatida, mas a guerrilha rural também foi. E o senhor esteve, o senhor esteve, por exemplo, no Mato Grosso? Tive Mato Grosso. Leva. E o senhor lembra de lá? Eu terminei, não vou perguntar mais nada. Le agradeço muito. Você perguntou? Não, da senhora parar de perguntar. Ah, é? Então, mas eu não parei. Não, mas só Mato Grosso, o senhor me dizer como é que foi a sua atuação, o que é que o senhor lembra de lá? que o senhor lembra de lá? Não, porque nós dissemos que eram duas horas e nós estamos chegando umas horas e meia, quase três horas, não vamos terminar, né? É, ali foi uma infiltração dos paraguaicos, que levaram vários brasileiros a participar também desse fato. Então, eles foram combatidos. E aquilo era o que o Paraguai mais desejava no mundo. Era só aprender e entregar o Paraguai. Ali, se o doutor perguntar, mataram quantos paraguaias? Eu digo, nenhum. cabiam os paraguaias e mataram os paraguaias. A nossa ali passagem foi só de interromper aquele trânsito que estava sendo maléfico para nós. Certo? Era só interromper aquele trânsito. Pronto. Olha, gostaria de fazer algumas perguntas sobre o episódio que ficou conhecido como o Massacre do Taque Nacional em Norte. Massacre. Foi conhecido, o senhor conseguiu para dizer. Numa entrevista recente ao Jornal do Rio, o senhor assumiu que foi o líder desta operação de código ação. Certo. Aspas. Frase sua. Não sei se o senhor disse ou não. Fui até lá e me apresentei ao Onofre Pinto como um contato da guerrilha. Verdade. Gostava da adrenalina, eu era o carioquim. Certo. Em 1974, o senhor já não era bastante conhecido dos militantes de esquerda. Era possível encontrar pessoalmente algum dirigente clandestino sem ser reconhecido. mas de que organização? De qualquer uma? Era. Além do Alberi Vieira dos Santos, quem que acompanhava o senhor quando teve esse encontro com o Onofre Pinto? O Alberi não me acompanhava. Não? Não. O Alberi já tinha sido, era meu infiltrado na região. Alberi. Alberi. Tanto é que ele morreu, eu acredito que foi um cabo do batalhão de Foz do Guaçu que entregou ele. Enfiaram dois cotocos de pau no olho dele, cortaram a língua dele, pintaram e bordaram com ele. Mas ele era, trucidaram tanto ele que eu só reconheci ele pelo filtro, pelo cinto que eu havia dado a ele de presente. O Laicato, Laicato, do Camarão, do Camarão, participaram da execução do grupo do Foto do Guaçu. Os mesmos que tiveram participação na Casa da Morte e da História. Não é verdade? E o doutor Teixeira, eu não vou dizer que o... contadorador do Alberi. Contadorador do Alberi era eu. Então não era o doutor Teixeira. Não. O Alberi era meu infiltrado. Mas vamos lá. O Laicato era um sargento operacional. mas também era um excelente cozinheiro. E o Camarão era o cozinheiro normal. Como nós íamos acampar, íamos forjar uma área de guerrilha, eles foram. mas para serem cozinheiros e para serem... Houve realmente participação de agentes da DINA, direcionando a Interigência Nacional da Polícia Secreta da ditadura chilena no monitoramento de Olof e do seu grupo? É, eles eram monitorados lá. Como é que foi realizado esse monitoramento? Por eles mesmos. A DINA é que fazia esse... Eles se ligaram ao pessoal de esquerda do Chile. O senhor falou que é uma ameaça para causar a aversão do Galão do Rubem Paiva? Do Rubem Paiva? Não. Alguma outra ameaça o senhor já recebeu? Até agora, não. Espero que não receba, mas devo receber. O senhor já foi ameaçado? Não. Bom, eu trouxe o senhor. Também, senhor. O senhor está dispensado. O senhor vai precisar pedir o senhor outra vez. Eu convontarei, mas eu acho que vai ser necessário. Nós vamos estudar mais duas parábolas. Eu, particularmente, tenho comparado agora é o que eu pergunto o seguinte. O senhor quer falar com a imprensa? Não. A imprensa ouviu tudo que foi tratado aqui. Então... não, não é? O senhor... não é o seguinte... não é o seguinte... não é o seguinte... Tchau.